Meio dia 17, seja muito bem-vindo! Hoje é dia das mulheres. E como nasci? Por um quase. Podia ser outra. Podia ser homem. Felizmente, nasci mulher e vaidosa. Prefiro que saia um bom retrato no jornal do que os elogios. Tenho várias caras. Uma é quase bonita, outra é quase feia. Sou o quê? Um quase tudo. Toda mulher leva um sorriso no rosto e mil segredos no coração. Clarice Lispector. Maravilhosa, um exemplo de mulher na minha vida. E ela sabe, sabe muito bem o que vai no coração de cada mulher, não é verdade? É, a gente tem muito o que comemorar, a gente tem muito o que chorar, não é verdade, nesse dia especial. Mas eu prefiro sempre falar das coisas boas, não é? Porque nós mulheres sabemos sempre passar um paninho quente onde tem machucado, não é? Esse a gente aprendeu com a nossa avó, com a nossa mãe. Então a gente passa um paninho quente onde tem machucado e cura qualquer dodói. Seja o nosso, dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama. Então a gente tem muita coisa pra chorar, sim. E muita gente falando, não, não temos nada que comemorar nesse dia de mulheres, porque as mulheres são estupradas, elas são violentadas, elas são mortas. Sim, elas são. Os gays também são, os homens também são, as crianças também são. Tem guerra na Síria, tem muita coisa ruim acontecendo e a gente sabe disso. E a gente reza por isso, porque também somos mulheres e também sabemos rezar muito bem. A gente sabe tudo, né? Então vamos falar das coisas boas das mulheres? Vamos nos inspirar com as mulheres. Que isso é o melhor que a gente pode fazer. Não é verdade? Claro que a gente tem que se proteger também, né? Proteger muito bem e aproveitar tudo que tem na vida de bom. Ó, tem um recado especial, inclusive pras mulheres. Ó que legal. Dia 10, gente. A gente vai ter aqui em Rio Preto o Circuito Verão. Um dia com muitos serviços gratuitos pra toda a população. E olha, em comemoração, ao mês da mulher e também ao aniversário de Rio Preto. E nesse dia, ó que que vai vir aqui? Haha! A carreta, a carreta da mamografia da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. As Mulheres de Peito, é o nome da carreta. Ela virá especialmente pro nosso evento e vai realizar 50 atendimentos em mulheres acima de 35 anos, das 9 às 18 horas. É só você levar o seu RG e chegar cedo, né gente? Então corre lá, tá? Em nome do SBT Interior, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao doutor Davi Ipi, grande médico infectologista e secretário de saúde do Estado de São Paulo e também ao deputado Cauê Macris, que tá sempre do nosso lado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por apoiarem esse grande evento que a gente vai realizar aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigada e vai ser nota 10, eu espero vocês lá, combinado? Bom, agora eu quero falar de, ó, din-din extra. É, vamos conferir os prêmios do SPCAP dessa semana pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. Vê aí, ó. Primeiro e segundo prêmio, 15 mil reais em cada um deles. No terceiro prêmio, 20 mil reais. No quarto prêmio, 400 mil reais. E tem mais, tem os giros da sorte que foram feitos pra gente ganhar. 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. E, ó, é só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o primeiro sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, 9 horas da manhã. Gostou, né? Uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E hoje tem o quê? Tem caneca. Que tal você ganhar uma caneca com a sua caricatura, caricatura do seu filho, da sua família? Olha aí que bonitona, hein? Fica ligado no programa, três palavras mágicas, uma em cada bloco. Você anota as palavras, manda no terceiro bloco no nosso WhatsApp aqui, ó. Bonitinho, seu nome completo, a cidade que você mora e a frase, ok? Com as três palavras. Mandou pra gente, certinho, a gente vai... O primeiro, só o primeiro, a gente vai mandar a caneca aí na sua casa, ok? Valendo a partir de agora. E bom programa pra gente. Ó, vou começar falando o seguinte. Você já ouviu falar em moda inclusiva? Pois é, mulheres gostam de moda. Gostam de se vestir muito bem, não é verdade? Você sabia que existe a moda inclusiva? É muito legal e quem vai explicar pra gente é a Maria Arantes, que era designer de moda e também coach, veio de Olímpia aqui pra participar do programa. Bom dia, Maria. Bom dia, que prazer. Obrigada a você, tá aqui comigo, viu? A gente já bateu um super papo aqui e você não tem noção, daria pra gente ficar duas horas falando, bom, programa de mulheres devia ter cinco horas, né? Que a gente fala pra caramba. Ó, essa aqui é a moda inclusiva, tem livritos, tem aí tudo na internet pra você saber o que é a moda inclusiva. E a importância disso, gente, é muito grande. Por quê, Maria? Porque a moda inclusiva, ela veio pra atender um público que antes era deixado de lado, não saía das suas casas, eram até marginalizados pela família, porque achavam muito difícil tirar de casa, levar pros lugares. E esse público se tornou um nicho de mercado. É uma moda, então, pra quem tem alguma deficiência física? Sim, a moda, inclusive, ela veio pra facilitar, tanto pras pessoas, começou com o intuito de ajudar pessoas com deficiência, porque começou dentro dos hospitais, com a dificuldade que eles tinham de achar peças que cabiam, ou então peças que eram fáceis de vestir, então começou com o intuito de facilitar. E acabou tomando uma proporção muito grande, porque quem não quer uma facilidade de tempo, diminuir o tempo pra poder se vestir? Então, em vez de botões com casinhas, botões que são imantados, que é muito mais fácil de fechar. Tecidos que são antibacterianos, tudo isso. Então, veio pro pessoal, foi essas pessoas que têm deficiência, mas acabou abrandeando todo mundo. Olha que legal, né? Essas daqui são roupas conceito, tá, gente? Que foram feitas, criadas, a gente trouxe aqui pra mostrar pra você, não são as roupas que são usadas no dia a dia. Por exemplo, essa daqui, Maria. Ó, essa roupa a gente fez pra um desfile especial, que nós fizemos em parceria com a Associação de Deficientes de Olímpia. Essa roupa foi feita por uma modelo que ela tem atrofia nos braços, nos membros superiores. Então, o que que acontece? Na parte de trás, ela é transpassada, numa altura que ela mesma consegue... Enfiar o bracinho. Enfiar o bracinho na frente. Que legal. Transpassar atrás, trazer e fazer o laço na frente. Sensacional. E uma das coisas que ela me dizia, era que ela é muito magrinha. Então, por isso a gente deixa uma manga mais bufante, pra dar um pouco mais de volume. De volume, né? Porque você imagina só, né? A gente gosta muito de se vestir bem. Imagina você com algum tipo de deficiência, se ver todos os dias com um moletom e uma camiseta. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá só com uma gripe, coloca um moletom e uma camiseta em casa, a gente já parece que fica mais doente. Piora. Não é verdade? Daí você põe uma roupinha colorida, a gente melhora. Então, quer dizer, a moda tem muita importância sim. Ó, esse daqui, pra que que foi criado, Maria? Esse foi criado por uma garota que ela tem síndrome de Down. E aí a gente colocou essas nervuras na frente, pra ela ter uma interatividade com a roupa. As pessoas que têm síndrome de Down, elas precisam desse estímulo visual. Que máximo. Então, vocês veem que as cores são bem vibrantes, pra exatamente acontecer essa interação com a roupa. E foi legal que essa coleção, ela tinha como tema, jardim francês. Então, era bem colorido, cheio de flores, cheio de estampa, tudo que a gente podia trazer daqueles jardins maravilhosos. Agora, esse aqui, gente, eu me arrepiei mais ainda quando ela falou. Você vai falar assim pra mim, ai, mira, quem que vai usar uma roupa dessa no dia a dia, né? Imagina, foi a pergunta que eu fiz a hora que eu vi essa roupa aqui. Explica você, Maria. Ó, ela foi feita por uma moça com deficiência visual. Então, o que acontece? Quando ela colocou essa roupa, que ela passou as mãos aqui nas pétalas, ela falou assim pra mim, falou, Maria, parece uma flor, parece que eu tô colocando mão em pétalas. Gente, juro que só isso já valeu todo o meu trabalho. Porque ela reconheceu aquilo que eu queria passar pra ela. Não é demais, gente. É muito bom, é muito bom. É bom saber que um ser humano tá pensando no outro. Exatamente. É muito gostoso saber disso, né? E o legal... Porque só quem tem uma deficiência e tá em casa sabe o quanto que é difícil se trocar todos os dias. É difícil na hora de tomar um banho, na hora de levantar. E a independência é muito importante, não é? Isso, eu acho que isso é o mais importante. A pessoa, quando ela se vê independente, conseguindo fazer um ato que pra gente é tão corriqueiro e é tão automático, porque escolher uma roupa no guarda-roupa e vestir, isso pra ela é um grande passo. E o legal é falar que, como a gente de alavanca, o primeiro é o esporte, que dá vitalidade pra pessoa. E o segundo é a moda, que traz autoestima, traz reconhecimento de si mesma. Ela pode, através da roupa, colocar os seus gostos, passar tudo aquilo que ela tem em essência. Isso mesmo. No outro bloco a gente vai conhecer a Dayana. A Dayana vai vir aqui vestidinha com uma roupa assim linda. e ela tá super independente com as roupas dela. Já volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Porque eu tenho mais convidada hoje, gente. Como eu falei, esse programa aqui, ó, vai ter três horas de duração, porque a gente fala, viu? Mulher fala, né? Ô, como fala. Jaqueline fala, gente. Jaqueline, cantora, linda, maravilhosa. Ela só não fala, não. Ela canta também bastante, viu? É melhor cantando, né? Tem um gogó essa mulher, viu? Tudo bom, Jaque? Tudo bom, Mira? Bem-vinda, prazer te receber aqui, principalmente no Dia das Mulheres, viu? É um prazer estar aqui hoje. Muito, muito bonita, eu fiquei emocionada aqui com a Moça da Roupa. Muito legal, né? Moda inclusiva. Também curti. Muito bom. Mulher na noite cantando. Mulher na noite cantando. E aí? Olha, Mira, a gente tá quebrando dobrado, né? Como sempre. Como sempre tem que ser a luta feminina, a luta das mulheres. Mas tamo aí com força. Tem umas parceiras minhas na noite, que tão fazendo também bonito. A gente tá com um trabalho novo, que chama Samba de Moça. São três mulheres. Eu, Elis Ribeiro e Zulaê. Aí também a falação vai até maravilhosa. É bonita. Só dela porque eu conheço. A outra quem é? A Elis Ribeiro. Ah, tá. Eu já ouvi falar também, mas eu não conheço pessoalmente. Aquilo lá é bonito mesmo, viu? O outro é bonito. Nossa senhora, né? E canta, né? E tá na batalha. Não queria te perguntar isso porque eu tenho medo da resposta, mas vou perguntar. Mulher na noite ainda tem preconceito? Tem um pouco, sim. Só que tem preconceito? Tem um pouco, mas a gente... A Zulaê é bonitona daquele jeito, poderosa, batou visão. Tem que ser assim? Tem, tem que ser. A gente tem que ter jogo de cintura, né? Tem muitas vezes, assim, eu, pelo menos, eu toco um pouco de violão. Não toco tão bem quanto a Elis, mas eu toco um pouco de violão e ela, assim, ah, mas você vai tocar e vai cantar? Mulher tocando? Não, gente, eu vou tocar. Vamos ver se... Você vai gostar. Essa é a resposta. Vamos ver se você vai conseguir? Vamos tentar. Ainda mais, eu vou trazer um pouco aqui, já falando de mulheres hoje, né? Vou fazer uma música pra começar, que é a minha essência. Você gostou da minha clarice Lispector no começo? Ah, eu adorei. Eu vou falar de Von Lari, outra poeta do samba, pra defender o meu estilo aqui. Bora. Fazer dança, vamos já? A casa é sua. Vamos nessa, é até bom. Vamos lá, Jaqueline Cardoso, no SBT e você, no Dia Internacional do Express. O Ness. E alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Eu sempre fui obediente, mentira, mas não pude resistir. Roda de samba, juntei-me aos bambas pra me distrair. E quando eu voltar a Bahia, nega, terei muito o que contar. Meu padrinho nem se sangue, nasci pra um bom samba e não posso parar. Meio dia e 32, eu já voltei. E agora a gente vai falar de uma loja que é super tradicional aqui na região toda. É a Casa das Linhas. Você conhece? Não conhece? Então tem que conhecer, gente. Principalmente porque agora tá com uma promoção esse mês que é imperdível e o Mário mostra pra gente agora. Oi gente, tudo bem? Tô aqui, na Casa das Linhas. E esse mês de março é o mês do Barbante Barroco. E a gente vai mostrar pra vocês grandes promoções. Dá só uma olhada. Tem o Barbante Barroco Multicolor de 400 gramas de R$ 32,90 por apenas R$ 24,90. O de 200 gramas de R$ 18,90 por apenas R$ 13,90. Tem o Barroco Decore, dá uma olhada. De R$ 19,90 por apenas R$ 16,90. Tem os fios de malha de 1 kg com cores lisas, mescladas e estampadas. Só R$ 14,90. Tem também a lã. É a Lã Club. Ela tá de 40 gramas, de R$ 3,90. E tem também agora a parte de tecidos. Dá só uma olhada. Tem o tecido xadrez pra você bordar a R$ 27,90 ao metro. E pra gente fechar, tem a chita. Sim, tem esse tecido chita pra você a R$ 9,90 ao metro. E ainda você pode fazer estampas legais, como é, olha só, esse conjuntinho que você pode fazer pros seus filhos. Vem aqui na Casa das Linhas, no Calçadão da Marechal e também na Saudades em Birigui. Aproveita. Vem que tá cheio de promoção legal. Obrigada, querido. E viu só como é bom a gente comprar na Casa das Linhas a tradicional loja de armarinhos de Arassatuba e de toda a nossa região, né? Então vá até lá, não perca mais tempo. Fica no Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Arassatuba e Birigui também. Aproveite, tá? E no Dia das Mulheres, a gente costuma falar assim que cada um é cada um, não é verdade? Cada mulher é cada mulher. Cada uma tem a sua história. Cada uma tem o seu poder. Cada uma... Não tá essa frase que a gente fala, todo mundo tá falando agora que a gente é o que a gente quer ser. Não é verdade? Essa frase é muito legal, mas desde que a gente tenha bem a consciência do que a gente quer ser, não é? Porque às vezes a gente tá sendo o que a mídia coloca pra gente ser, o que a gente acha que a gente quer ser. Então é legal a gente olhar pra dentro da gente, ou melhor, olhar pra história da gente e valorizar essa história. E falar, hum, olha só, eu tenho aqui uma gordurinha a mais. Por quê? Porque eu fiz essa escolha. Qual foi a minha escolha? Foi ser sedentária? Qual foi a minha escolha? Foi me alimentar mal? Ok, então eu vou mudar essas escolhas. Eu tenho uma cicatriz aqui. Hum, o que que essa cicatriz representa na minha história? Ah, representa que eu fiz uma cirurgia que eu precisei fazer? Ok, como é que eu posso reverter isso? Eu quero reverter isso? Eu preciso reverter isso? Não porque a sociedade impõe, mas sim porque eu quero fazer isso. Vamos conhecer uma história legal? Terezinha Rodrigues de Souza. Ó, mulher de fibra. É, mulher de fibra. Foi assim que a gente colocou você. Tudo bom, Terezinha? Muito bem, tudo ótimo. Obrigada por ter vindo, viu? De nada. Eu estava batendo um papo com a Terezinha aqui porque é o seguinte, gente. A Terezinha tem, com licença, 75 anos de idade. Não, 72. Não, 72? Putz, já coloquei mais três aí. É bem completo. Olha lá, é raro ali que você tem. 72? Ah, 72. 72, desculpa. Vai com 71, então? 71, 72. Tá bom do mesmo jeito porque eu não te dava nem 65. Que ótimo. Tô falando sério, gente. Tô vendo ela de perto aqui, olha. E mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. É. E eu não tô falando isso, assim, de mulher que fica só em casa, não. Sendo que isso também eu acho que é a maior libertação. Se você é chefe somente do lar e você escolheu ficar em casa, isso também não tem problema nenhum. Porque tem gente que fala que é um regresso ficar em casa. Eu também não acho que é um regresso nenhum isso, é uma escolha e é uma ótima escolha também. A Terezinha tá aqui pra falar o seguinte, Terezinha é viúva, Terezinha criou os filhos sozinha, Terezinha leva a vida numa boa. E o que a gente bateu o papo foi o seguinte, né, Terezinha, tem muita mulher que tá nessa condição. Ou porque o marido foi embora, ou porque o marido abandonou, ou porque a própria mulher deu linha no cara, ou porque o marido faleceu, ou porque é mãe solteira, não importa a condição. Mas não pode levar isso pro lado deprê, não é, Terezinha? Pro lado da mágoa, pro lado da angústia, pro lado da reclamação. E é por isso que você tá aqui, Terezinha. Vamos dar uma lição de vida pra essa mulher que tá em casa e tá meio deprê lá e não tá querendo levar a vida numa boa. Como é que foi você passar por toda essa situação, criar seus filhos e hoje você dança, você adora a sua vida, é linda, maravilhosa e vaidosa? Bom, eu optei por ter uma vida de qualidade, né, ter uma qualidade de vida e nada mais do que você fazer, sair de casa, não ficar em casa só trabalhando, procurar fazer suas atividades. Eu faço muitas atividades, eu não paro em casa. Isso é bom também, né? Além da dança. Fica muito em casa, começa a ficar... Claro. E eu faço dança quase, praticamente a semana inteira. Olha aí! Né? E eu adoro a dança. Depois que eu comecei a fazer dança, especificamente com um professor muito renomado aqui de Rio Preto, eu faço o tango, que eu adoro mais ainda. E é difícil o tango, hein? Graças a Deus que eu encontrei essa pessoa, que me dá essa força pra que eu, né, é o meu objetivo de vida. E não vou parar nunca. Muito bem. Tudo isso... Olha lá, 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 olha lá você dançando. Eita! Verdade. É o Guto! É o Guto, ele é o meu professor. Um beijo pra você, querido. Mudando vidas esse cara. Verdade. Né? Então, e realmente, eu valorizo muito as pessoas que saem, que batalham, que trabalham, que procuram fazer alguma coisa, porque ficar em casa só reclamando realmente não dá. Eu cheguei a essa conclusão. Eu gosto muito da minha vida. A primeira dica que você dá é encontrar alguma coisa que a pessoa gosta de fazer. No seu caso, foi a dança. Foi a dança. Pode ser um bordado, pode ser um artesanato, pode ser um violão, criar jaque. De tudo, faço bordado, faço artesanato, mas especificamente a dança e o tango em primeiro lugar. E o que seus filhos acham disso tudo? Eles me apoiam, eles adoram, adoram, estão curtindo, estão assistindo. Manda um beijo pra eles lá, que hoje pode tudo. Ricardo, Renato, estou aqui mandando um beijo pra vocês, amo vocês. Olha lá, que orgulho da mãe Zona, hein? Não é pra qualquer um, não. Se eu chegar na tua idade dançando tango, eu reclamo todo dia só de subir a escada. Se eu chegar no estúdio, é brincadeira, né? Preciso parar com isso, né, gente? Verdade, verdade. Né, Terezinha? Porque a gente sabe que a vida não é fácil. Não, não é fácil. A gente sabe que tem mães aí de quatro filhos que ganham salário mínimo, que trabalham, que fazem bolo à noite pra vender, que tem, né? Que faz de tudo pra criar as crianças sozinha, é a maioria. E a gente sabe que não é brincadeira. Daí as pessoas falam, mira, mas que hora que eu vou dançar? Que hora que eu vou fazer alguma coisa? Que eu tô, né? Sempre tem um tempinho. E outra? Não adianta. Sempre tem um tempinho. As crianças vão crescer. É o que eu sempre digo. A fase vai passar. A fase pior chega uma hora que passa. Não passa, Terezinha? É verdade, claro. Um já casou, mora longe daqui, sabe? Tá muito bem, graças a Deus. O outro ainda não casou, mas tá praticamente, né? Mas quando eles eram pequenos era mais difícil. Agora tá mais tranquilo. Não, mas agora eu só tô tranquila, não tem problema nenhum. Posso ir, tenho liberdade pra ir onde eu quiser, sair, fazer o que eu quiser, em tudo que eu faço, eles me apoiam. Muito bem. Gostei muito de conhecer você. Muito obrigada. Parabéns, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a eu. Eu vou ali falar com elas ali. Você viu que legal a moda inclusiva? Verdade. Você viu o show, né? Eu vou conversar ali que eu vou conhecer mais uma pessoa especial, mais uma mulher especial, que é a Dayana Hernandes, a nossa modelo de hoje, que tá aqui comigo. Dá um beijo. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom? Bem-vinda ao SBT e você, viu? A Dayana tá aqui pra mostrar que ela está vestindo uma moda inclusiva. Vem pra cá um pouquinho, Dayana. Vem aqui junto comigo. Isso aqui pra gente mostrar. Vem junto também, Maria. Dayana, você usa a roupa que a Dayana faz, a roupa inclusiva, e ajuda você no dia a dia? Ajuda. É mais fácil pra vestir? É. É mais fácil pra colocar? Você tem uma independência maior? Uhum. E tá bonita, hein? Me fala, Maria, um pouco mais do Dayana. Mira, o que que acontece aqui? Essa também é uma roupa da coleção que a gente fez. A Dayana é uma das nossas modelos lá da Doa. E qual que era a minha intenção? Facilitar pra ela. Então, podem perceber que aqui, ó, na cintura, o único ponto de mais dificuldade que a peça tem é na cintura que tem um elástico. Porque eu queria colocar uma sobreposição, mas sem colocar um zíper, que ela não daria conta de fechar. Então, a minha intenção era deixar a peça bonita, deixar bela, mas ao mesmo tempo ser fácil pra ela vestir. Então, o tecido ajuda, porque é um tecido que tem um pouquinho de elastano, então ele ajuda na hora de colocar. Né, Dayana? Dayana, você se sente muito mais bonita com a roupa, assim, inclusiva e feita especialmente pra você. A Dayana fala francês, a Dayana fala um monte de idioma. Né, Dayana? Mas agora dá um medinho ficar na televisão, dá uma vergonha da nada, né? A Dayana é um caso de... é uma superação maravilhosa. Ela é uma mulher inspiradora de fato, porque ela nasceu com a deficiência dela e ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo de uma maneira espetacular. Ela era uma das melhores alunas da sala dela. Olha lá. E ela fala francês e espanhol. Parabéns, Dayana. Parabéns. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu gostei muito de te conhecer. A Joyce já falou de você, que é a nossa produtora. Agora a Maria também tá falando. E assim, é gostoso saber que você tá incluída na sociedade, que você tá abraçada, que você tá amada pela tua família e que tá linda. Obrigada, viu? Valeu. E Maria, quero fazer uma pergunta pra você. As pessoas que estão em casa e que falam, Mira, eu tenho aqui, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha prima, ela tem uma deficiência e eu queria começar a vesti-la melhor, a colocar uma roupa inclusiva, que seja mais fácil, nem que seja pra ela começar a se vestir sozinha, né? A treinar, no caso, uma habilidade das mãos, alguma coisa que não tenha. Pode entrar em contato com você? Como que é? Pode, claro que pode. Mas a gente tem um lugar melhor, que é aqui, ó, a Secretaria do Governo do Estado, é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Certo. Lá na Secretaria, se você entrar em contato, entrar no site, você vai poder falar com a Daniela Auler, que é a idealizadora de todo esse projeto maravilhoso. Certo. E ela vai ter todos os caminhos pra tudo que você precisa. Inclusive, hoje já existem marcas online que você pode entrar e ter uma opção de peças que tem a inclusão. Tá. Mas ainda é um mercado bem pequeno, ele tá em expansão, a gente acredita que daqui a uns anos isso vai ser comum, a gente vai encontrar em todas as lojas de departamento, mas hoje ainda é um mercado bem pequeno. Puxa, tinha que ter, né? Tinha que ter. Tinha que ter. Tinha que ter. Eu certeza. Não é? Moda feminina, moda masculina, moda plus size, moda infantil e por que não moda inclusiva? Exato. Fica a dica aí pra você que tem uma loja, que você tem uma alta costura. Uma loja que pretende ampliar o mercado. É, que pode fazer. Eu pretendo ainda, daqui a uns anos, ter um ateliê que atenda todo esse público, moda inclusiva, pessoas normais, né? Todo mundo, que seja um ateliê que atenda a pessoa, que atenda o ser humano. Pra cada necessidade. E que, na necessidade dela, a gente possa fazer o melhor e que ela saia satisfeita. Maria, você é muito abençoada. Obrigada. Você sabe disso, muito especial. Obrigada, Mira. Daiana, você também. Muito obrigada. Mira, posso mandar só um beijo pra minha avó, que é a culpada por todo esse dom desenvolvido em mim? Pode, lógico que pode. Vó, vó, imagina o dia da mulher e não vai mandar beijo pra vó? Vó! Beijo. A minha avó, ela é uma costureira de mão cheia e eu convivi muito tempo com ela. E todo esse dom desenvolvido em mim veio dela. Então, eu tenho que agradecer, assim, imensamente. Porque ela que, indiretamente, me possibilitou tudo isso que eu vivo hoje. Parabéns. Pode mandar. Vó, um super beijo. Eu sei que a senhora tá aí me assistindo. Eu tô muito feliz. E, olha, o fruto da sua educação. Ai, a avó tá chorando agora. Que neta linda, hein? Meu Deus do céu. Parabéns, Maria. Parabéns, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Valeu. Imagina que é isso. É nosso dever. Foi, assim, um presente maravilhoso pra mim nesse Dia das Mulheres. Muito bem. Parabéns pelo nosso dia, né? Exatamente. Muito bem. Obrigada. E agora, vamos de forró? Opa! Vamos forrosear? Vamos forrosear? A Teresinha vai forrosear comigo. Vamos forrosear, Teresinha? Vamos, Jaque? Vamos. Então, vamos lá. Olha, até fiquei com o sotaque agora. Jaqueline Cardoso. Música de Anastácia e Dominguins. Outra Mulher de Fibra. Como é que é? Não sei não, Bela. Que falta eu sinto de um bem Que falta me fazer um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim De meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu sempre meira e era E eu já voltei Quem é que não gosta de um dinheirinho extra? Não é verdade? Então, confira agora comigo Os prêmios do Saúde Cap Pra essa semana. Olha só. Você mora aqui em São José do Rio Preto E toda a região? Então, veja só. No primeiro prêmio E no segundo, 15 mil reais Em cada um deles. No terceiro prêmio tem 20 mil reais E no quarto prêmio tem 400 mil reais E os dinos da sorte Que foram feitos pra você ganhar Olha, são 10 prêmios De 5 mil reais pra cada ganhador É só você comprar o certificado de contribuição Que custa 20 reais E acompanhar o sorteio Que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No domingo Às 10 horas da manhã Lembrando que é uma realização Do Hospital do Câncer de Barretos Ok? E continuando o nosso programa Olha que legal Na última sexta-feira Foi dado o primeiro passo Pra organização do Comitê Mulher-se-Cred Foi um evento muito lindo E cheio de mulheres superpoderosas E claro Que eu tava lá, né? Olha lá Um local para promover o crescimento E formação para mulheres associadas Que desejam ser futuras líderes cooperativas Para o presidente do Cicred As mulheres precisam ser mais valorizadas Já que possuem um grande diferencial A sensibilidade A importância de um comitê feminino É trazer a sensibilidade desse público Os anseios desse público As necessidades que elas entendem Ser importantes na conta corrente diária Nas suas aplicações Pra que a gente possa ter maior efetividade No acerto desse relacionamento O evento foi preparado com todo o capricho Tudo para despertar a força E a capacidade que cada mulher tem A intenção da constituição desse Comitê Mulher Aqui na nossa cooperativa Com o apoio do nosso Conselho de Administração Que é muito importante Tenho a finalidade de formar essas mulheres Formar essas lideranças No conhecimento da sua cooperativa Capacitá-las para que elas possam assumir Os cargos de liderança Dentro da cooperativa Como conselheiras E até presidência ou vice-presidência Eu falo que hoje Todas as empresas Seja em qual atividade for Qual ramo de negócio for O sucesso só será alcançado Através de relacionamentos O relacionamento hoje é fundamental Para que a gente possa ter sucesso Em qualquer ramo de atividade E a mulher Ela é Expert Em relacionamento Ela entende As necessidades Ela entende Os desejos Ela tem uma maior capacidade De compreensão Daquilo que a gente pode Precisar Portanto A gente ter essas mulheres Trabalhando conosco Vai ser de grande valia Para o sucesso da cooperativa O objetivo É que a partir desta iniciativa Mais mulheres possam estar presentes Em cargos de liderança Valor 30% inferior Quanto mais líderes Femininas Nós tivermos Quanto mais líderes Que possam ter Esse perfil Que nós estamos buscando Eu tenho absoluta certeza Que nós ganharemos E eu tenho Acredito Tenho a capacidade De poder ver Que essas mulheres Elas fazem a diferença Na gestão Esse entendimento Dela Essa capacitação Delas Portanto Não é só Capacitá-las É dar oportunidade Para que elas possam gerir E eu tenho certeza Que elas farão a diferença E farão o resultado Na nossa sociedade Nós aproveitamos então Essa oportunidade Para parabenizar Todas as mulheres Nessa data E que todas vocês Como mães Como gestoras Como empresárias Como companheiras E como anfitriãs Dos seus negócios Possam ter Cada vez mais Sucessos Nos seus empreendimentos Porque nós temos Absoluta certeza Que sucesso Vocês já são Então para todas as mulheres Do mundo Do Brasil Do nosso estado Do nossa cidade Da nossa região Parabéns Pela força Que vocês têm Pela disponibilidade De ter O seu poder Não só dentro de casa Como em todos os lugares Por onde vocês passam Parabéns pelo Dia Internacional Da Mulher Isso aí Foi muito legal E agora a gente vai conhecer Mais uma mulher inspiradora É a Cássia Caprioli Diretora Executiva Do Cicred Tudo bom Cássia? Tudo bem E você? Obrigada por ter vindo Feliz Dia das Mulheres Para você também Você acabou de desejar Para a gente ali Agora eu te retribuo Para você também Para nós Para nós Obrigada por ter vindo Muito obrigada pelo convite A gente já conversou Com a Terezinha Com a Maria Com a Dayana Com a Jaque Cada uma com a sua história Eu queria que você Falasse um pouco Sobre o mercado de trabalho Porque eu já vi Que você começou a trabalhar Desde novinha Ajudando em casa Vendendo avô E hoje você é diretora Você é líder de uma empresa Você comanda uma equipe grande Creio que a maioria de homens Não sei 50% 50% Que bom Que bom Já estamos avançando E como é que é Ser a líder numa empresa Muitas mulheres Têm essa expectativa De subir de cargo Quem sabe um dia A gente vai alcançar E também a igualdade salarial Que ainda não alcançamos Mas eu queria que você desse Essa Não sei se é uma dica Que eu posso dizer Mas pelo menos A tua história de vida O que você aprendeu Nesses anos Que você possa passar O grande desafio É sonhar É querer É poder A gente Para conquistar Alguma coisa Na vida A gente precisa Primeiramente sonhar E lutar Porque os desafios São muito grandes Independente da situação Independente da Da classe social Da renda financeira Os desafios são Inerentes Do caminhar Das conquistas E a perseverança É fundamental A gente cai A gente levanta A gente erga a cabeça E a gente continua Seguindo em frente E o mercado de trabalho Hoje As empresas já vêm Enxergando Esse potencial Nas mulheres Assim como O nosso presidente Acabou de De relatar No VT Que é o grande diferencial As mulheres Elas têm Uma capacidade Que talvez Elas ainda Não saibam Que tem O poder Que elas têm Em estar Liderando Em qualquer situação Da sua vida Não só Numa empresa Não só Num cargo De diretoria Mas também No seu lar Na comunidade Na comunidade Na igreja Onde ela atua Você acha que ainda Existe um medo Um medo De errar O que que impede Às vezes Muitas mulheres De descobrirem Esse poder Eu penso Que em alguns momentos A comodidade Às vezes Atrapalha um pouco Porque Tem aquela Comunidade Tem aquela Comodidade Tem aquele ritmo De vida E as pessoas Se acostumam Naquela rotina Que dói Todo crescimento Dói O crescimento dói Ele exige De você Maior conhecimento Ele exige De você Mais tempo Você tem que se desdobrar Você não pode trabalhar Somente 8 horas por dia Você tem que trabalhar A noite Fim de semana Você tem que se envolver A partir do momento Que você se envolve As coisas vão acontecendo Naturalmente É verdade Porque É a reciprocidade Das suas atividades Das suas ações Imagina só Cassia Eu quero que você Agora acompanhe junto comigo Você ter duas profissões Você imagina Nosso dia a dia é corrido A gente tem filho Casa, marido Trabalho Tem que trabalhar 8 horas Tem que se envolver Tem que fazer tudo Imagina ter uma dupla jornada Imagina você escolher Duas profissões Já pensou nisso? Por que não? Né? A gente pode ter duas Pode ter três A gente pode sim, né? A Jéssica vai mostrar pra gente Que isso é possível Veja só Escolher uma profissão Pode ser uma tarefa difícil E quando ficamos divididos Entre duas profissões? É, foi o que aconteceu Com a Jéssica Nós acompanhamos A rotina dela O dia começa Com o pé na estrada Jéssica sai de Rio Preto E vai para a Mirassol Lá ela exerce a primeira profissão Que escolheu A de professora Tá escrita e a população Tá começando a se sidencarizar O meu dia começa aqui No cursinho, né? Onde eu dou aula de história Eu escolhi essa profissão Inicialmente Por acreditar muito na educação Achar que por ela A gente pode minimamente Transformar, né? As coisas como elas estão Ou dar uma sementinha Germinar uma sementinha Para que as coisas Iniciem a transformação Para os historiadores Não é história Depois de compartilhar Os conhecimentos de história Com os seus alunos Jéssica corre para a segunda jornada do dia Tudo pronto para receber Os seus clientes no consultório Jéssica também é psicóloga Oi, boa tarde Tudo bem? Como entrar? Eu sempre me interessei também Para as coisas que acontecem Psiquicamente no ser humano Como que se dá essa dinâmica psíquica Em cada indivíduo Como a gente se relaciona individualmente Com as questões sociais E como que a gente pode lidar Com aquilo que traz sofrimento Aquilo que angustia Como que a gente pode lidar De uma forma mais tranquila Mas sempre sem perder essa dimensão Entre o macro social e o micro E para quem deseja ter duas profissões ou mais Uma das dicas da Jéssica É ir com calma Vai uma de cada vez Porque eu tenho amigos Que fizeram duas de uma vez só E aí sim Aquele tempo de latência Que você precisa para construir o papel de uma Solidificar minimamente E depois construir o papel de outra Eles se fundem E aí você fica perdido Fica angustiado Acha que não está fazendo um dos papéis bem E aí o outro também não está fazendo bem E aí tem que se dividir nos estudos E aí vira uma confusão É o primeiro passo E o segundo Não achar que somos seres Que temos que escolher entre uma coisa e outra A gente tem múltiplas possibilidades E potencialidades existenciais Quem diz que a gente tem que ser uma coisa ou outra Na vida profissional Na verdade é o sistema em que a gente vive Não tem porquê Se a gente quiser fazer duas, três Durante a nossa existência Nada impede Muito legal isso aí que ela falou Gostei Por que a gente tem que ser uma coisa só a vida toda Quem foi que disse Tudo bem Eu não ia dar conta de ser apresentadora e dentista Mas tudo bem Quem dá conta dá conta A Andresa dá conta A Andresa é RH e esteticista Está aqui comigo Olha que legal, Cássia Duas profissões ela tem Tudo bom, Andresa? Tudo bem Seja bem-vinda Obrigada Obrigada pelo convite Você veio aqui para falar para a gente Parabéns para a gente das mulheres Para você também Parabéns para nós É que nunca eu não posso falar Mas a gente é Né, gente? Eu estava morrendo de vontade de fazer isso Mas não é? Mas não é? Você quer frase melhor para definir a gente? A gente é É E você também é No bom sentido Porque você tem duas profissões, menina Como é que você consegue? É bem corrido É bem cansativo Mas também é prazeroso E imagina E como que você faz para dividir o seu tempo? Como é que começou tudo isso? É que assim Eu tive uma necessidade de aumentar a minha renda E aí eu precisava trabalhar com alguma outra coisa E aí eu fiquei pensando O que eu vou fazer? Vou fazer alguma outra faculdade? Tenho vontade de fazer psicologia? Mas eu já vou continuar na área Que eu trabalho com departamento pessoal, recursos humanos Eu queria fazer uma coisa diferente E eu sou bailarina Desde pequena Dancei em banda E eu sempre fiz tratamentos estéticos, né? Tá Precisava estar sempre magrinha, né? Com o corpo bonito E... Essa é a área, então? Essa é a área Aí eu pensei Fiquei um ano mais ou menos tentando Pensando se eu ia fazer ou não Eu falei Não, acho que é isso mesmo que eu vou fazer E aí deu super certo O negócio começou legal Comecei os atendimentos à noite, né? Depois do... É uma dupla jornada mesmo Puxa E Cássia, você já tentou fazer alguma coisa fora da sua área? Ou você sempre trabalhou na mesma área? Eu sempre trabalhei na mesma área O que eu consigo agregar são trabalhos sociais Fora do horário Fora do horário Quando sobra um tempinho Sempre a gente procura Fazer algo que alimente um pouco mais a alma É gostoso, é legal E vale também Eu acho que vale também E você tem alguém que dentro do teu grupo Que você conheça, assim, das mulheres que fazem essas mil coisas, assim Ao mesmo tempo que é admirável, né? Eu acredito que... Deve ter, né? Todas fazem, né? É que pouco é divulgado A divulgação ainda está um pouco... Estamos no processo, iniciando Mas todas fazem Eu acredito que todas têm aquele desejo E acabam fazendo sem perceber, talvez É verdade E Andresa, me conta uma coisa Você começou com uma Depois você começou com a outra, né? Isso E você viu o que ela falou lá Que é legal ir uma por vez Para depois você conseguir focar as duas, né? É Porque é bacana Às vezes tem vontade de fazer uma coisa Mas você não começa a fazer Você conseguiu conciliar as duas Uma dica para quem está em casa Querendo fazer Ter uma segunda profissão Que a gente não está falando nem, às vezes, só de bico, não, tá? A gente está falando de realmente ter uma segunda profissão Fazer uma faculdade, talvez, ou um curso Se profissionalizar Levar duas profissões a sério Ao mesmo tempo Tem alguma dica especial Para não entrar numa fria? É, no começo, assim Até você se organizar Que nem antes eu chegava do trabalho correndo Buscava meu filho na escola E já começava os atendimentos E aí eu me estendi até quase 10 horas da noite Só que chega um certo momento Que você fala Não, estou muito cansada Não dá Eu vou ter que organizar É Aí é onde você se organiza E fala Não, eu vou ter tais horários à noite E quem quiser se adequa a esses horários E aí depois Quem não vier durante a semana Eu tenho aos sábados durante o dia Você impõe alguns limites É, você que tem que impor os limites Porque se você deixar Os clientes vão te procurando Você vai marcando E você vai trabalhando Aí você chega num estresse Que você não dá conta Você fala Ou eu vou fazer uma coisa Ou eu vou fazer outra Porque não pode ter dois dias Num dia só, né? Exatamente E para conciliar os dois Você tem que Chega uma hora que você fala Não, é Eu preciso organizar E aí você organiza Muito bem Ainda tem todo o resto, né? Mãe, mulher, marido, filha Casa, filho Toda a vida pessoal envolvida também É verdade E eu quero dar o parabéns Para a ganhadora da caneca A nossa frase de hoje é Mulheres superpoderosas Está aqui a Marilena Aparecida de Souza De Adamantina Parabéns pelo Dia das Mulheres E parabéns pela caneca também Tá bom, Marilena? A gente vai entrar em contato com você Você vai receber a caneca Aí na sua casa, tá? Muito obrigada Pela sua audiência Um beijão para você Meninas, muito obrigada Por terem vindo Um prazer conhecê-las Obrigada Você já conhecia? Um prazer conhecê-la Mais uma vez Parabéns pelo nosso dia E obrigada por ter a história Revelada aqui Para todo mundo se inspirar em casa Jaqueline, meu amor Obrigada Gente, contrata essa mulher aqui Que ela é demais O contato do show está aí Fala com a Clara Fala com a Clara Que é outra poderosa Liga lá Porque olha Essa mulher arrasa Onde ela vai Jaque, adorei ter você aqui Nesse dia especial Muito obrigada Você vai voltar mais vezes Parabéns pra nós É dia de comemorar sim É, eu também acho Tem que comemorar sim A nossa dádiva de todos os dias Não é? Obrigada E por favor Vamos encerrar o nosso programa de hoje Muito especial Gente, fica com Deus Beijo, tchau Sarará, crioulo Sarará Uhul Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Estou sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão maratinados Também querem enrolar Tchau, tchau Tchau, tchau